E aí, me avisou no Free Fire pra não jogar depois? Quieto aí, olha a conversa, viu? Senão vou separar você de Enzo. É ele que fica falando comigo, viu? Eu tô bem quietinha e ele fica falando. Tá certo, depois responda aqui no quadro. Temos os animais cavalo, cutia e cobra. E aqui abaixo temos as sílabas Cá, Cú e Có. Então me diga qual dessas sílabas aqui inicia o nome do animal acima. O Cá é do cavalo, o Cá é da cutia ou o Cá é da cobra? Cavalo! Muito bem, Kathleen. Agora vamos para a segunda sílaba. O Cú é da cutia ou o Cú é da cobra? De quem é o Cú, Kathleen? Hein, Kathleen? Fala aí, Kathleen. Fala aí, Kathleen. O Cú é da cutia? Meu Deus do céu, eu me toquei agora. Me perdoe, meu Deus, me perdoe. Recreio, vamos lá, crianças. Professor, deixa eu ir no banheiro. Não, você não vai agora, não. Após, eu vou medir na roupa, viu? Que eu tô apertada. Após, vai vir lá, viu? Tá bom, vem já, viu? Eu vou ir passear um pouquinho. Se os pingos de chuva fossem pingos de rapazes Que chuva gostosa seria Dançando e cantando com a boca aberta Se os pingos... Vixe, já? Eu passei demais. Tá, já. Quando for pra casa, me espere, viu? Não me deixe sozinha, não. Tá bom, Anabella. Agora vai brincar, vai, vai. Sim, tá aí você, né, sumida. Cuida, viu? Esquece não, viu? É hoje. Mulher, eu tô nervosa. Não comece, não, viu? Vamos lá pra trás da escola Pra você ficar com o menino, viu? Bora, cuida. Vamos. Eu tô não presta, não, viu, mulher? Bora, bora, bora logo. Pois é, Kumado. Hoje, aqui em casa, tá um silêncio. Ah, menina, Kumado. Foi pra escola. Pois é, Kumado. Kumado, eu só me preocupo com uma coisa. Com Kátia. Por quê? Porque aquela Jéssica, que não vai a um peido, tá estudando na mesma sala que ela. Ah, eu tenho medo dela ir pela cabeça dela, né? E na onda dela, né? E ficar uma mal falada, porque você sabe, Kumado. Porque aquela Jéssica é uma mal falada aqui na rua, viu? O povo fala, cada curra dela, tu sabe, Kumado. Tu sabe. Ela tem medo de Kátia ir na cabecinha dela e se perder na vida. Viu? Meu medo é esse. Eu tenho medo de Kátia ir na cabeça dela e se perder na cabeça dela e se perder na cabeça dela.